Fala galera, beleza? Evaristo Kiko, diretamente de Diamond Heads, Hawaii, um lugar que eu sempre venho no verão pra pegar umas marolinhas sem crowd. Hoje o mar tá bom, tá ficando cada vez melhor, maré esvaziando, mas eu não tô aqui pra falar disso, eu tô aqui pra falar de uma matéria que foi feita com o Uber no Brasil há pouco tempo atrás. Me convidaram pra fazer essa matéria no Litoral na Mídia, que é um site de um amigo meu, do Alexandre, e cara, eu me senti muito ilusoneado porque eu nem me julgo merecedor disso mais. Já passou minha época, já tô com 51 anos, surfo hoje, como eu sempre surfei, por amor, mas eu fui convidado, então vai sair uma série de depoimentos de algumas pessoas que falam sobre a minha carreira. E eu queria agradecer a você, Alexandre, ao Litoral na Mídia, por tudo que vocês têm feito, agradecer por essa honra de estar aqui, de alguma forma contando a minha história, falando sobre a minha carreira. E eu vou descer um pouquinho mais, e eu quero deixar bem claro, galera, que eu sempre surfei por amor, sempre surfei por... porque a minha vida foi isso. E quero agradecer a todos que, de alguma forma, deram seus depoimentos e colaboraram. Se vocês precisarem vir pro Hawaii, contem comigo, a gente tem uma empresa chamada Aloha Surf Academy HI. Aloha Surf Academy HI. É só entrar, você vai ver lá, ou entra no meu Instagram, Evaristo Boa, Evaristo Boa, e você vai participar do Vavá Tour Experience. Você chega no aeroporto aqui, eu te pego, e do aeroporto até as ondas, até o surfcamp, gastronomia, tudo sobre a cultura havaiana, é comigo, galera. Eu recebo vocês e com cuidado de vocês. Então é isso, obrigado, Alexandre, pela oportunidade, obrigado a todos. E agora é hora do surf na marola, porque eu também sou marolheiro também, galera. Abração, tá lá, tô passando a bola, se eu não tem medo, deixa eu ver.